Hello, Unis! Gente, segundo... Primeiro... Não, segundo dia em Londres. Eu já tô falando em Londres. É, e o... Nossa, menino. Gente, ó, ontem, a gente chegou ontem, na verdade, ontem à noite. O que acontece? Nós ficamos num hotel onde embaixo é bar balada, e as camas ficam nos quartos de cima. Não dá pra ouvir a música da balada, nem nada do tipo. Porém, a gente já aproveitou pra sair ontem e dar uma caçadinha, né? É, procurar coisas pra fazer, lugares pra ir. A gente já foi na London Bridge, já foi na Tower Bridge. Tem outra coisa que a gente foi lá. Gente, a gente já foi em vários lugares superlegais, tiramos muita foto. E agora a gente tá desbravando de manhã, ó. Olha os ônibus. Quase tarde, aqui já foi super tarde. É, a gente acordou é 11h30. E agora somente em dia 10. E aqui escurece super cedo. E eu penso agora, aqui as coisas escurecem cedo o lugar. Então a gente tem que aproveitar mesmo. Literalmente correndo. Olha o ônibus, gente. Parece que a gente tá num filme. É, a gente tá querendo pegar, mas a gente não sabe qual é a... Como que faz, né? Que funcionamento aí. Aí eu tô vendo aqui a Primark, que a gente também tem aí na Primark, quando vocês vão andando. Isso. Acho que a gente vai andando na Primark também, porque a gente vai conhecer a cidade. E aproveita, né? Aproveita, isso aí. E é isso. Continua acompanhando esse vídeo maravilhoso. Esse vídeo maravilhoso. Cara de pau. Solta a vinheta. Ó, gente. Hoje tá fazendo um friozinho de usar luva, sabe? Mas não é um frio assim que... Nossa, sabe? Você tá com muito frio. Mas é um frio. Mas não sei como essa Mona tá conseguindo ficar andando de shortinho assim, não, ó. Não, tá com muito mal, gente. Pra andar com esse short? Pra andar de short, não. Esportista, né, gata? Ó, gente. Isso aqui também. Tá 11. 11 graus? É, 11 graus. 11 graus é um friozinho, é verdade. Aqui tem uma biblioteca com café lá dentro. Lixo, gente. Ontem o Johnny passou, tinha um sofá de couro no lixo. Foi, Johnny? Sim. Verdade. Só não tinha um party. Ó, pool party, Johnny. Ó, festa na piscina. Mas eu gosto só pra onde? Parece que só tem um aí. Ó, gente. Que lugar legal pra tirar foto. Tudo aqui é um lugar legal pra tirar foto, né? Agora a London Eye deve estar... A London Eye? A London Eye, não. A London Bridge deve estar, tipo, lotada de turista, né? Exato. Gente, a gente conseguiu tirar cada foto sem nenhum turista por perto. Sim, e aqui não tem carnaval, gente. Quer dizer, não é a época, né? Tem, mas não é a época. Não é a época. Lindo. A gente vai desbravando e vai mostrando pra vocês algumas cenas, tá bom? Gente, o que acontece? O Johnny, ele contratou o pacote de internet. Mas a gente viu que cada lugar aqui vende 40 gigas por 6 meses por 10 libras. É, 10 libras. Então, assim, às vezes compensa você nem comprar pela internet no Brasil pra cá, igual a gente fez, igual o Johnny fez no caso. Porque eu mesmo usei de graça agora no McDonald's e no Starbucks. Verdade. Aham. Mas que saiu caro lá, né? Os dois, né? Pra cá e pra Londres e pra Europa, deu R$200. É que a gente vai pra Paris, né? Porque eu comprei errado aí. Eu comprei 5 dias só. 5 dias pra um país e 5 dias pra outro país. Aí, com o cupom lá de desconto do Bruno, que eu vou marcar ele aqui, que eu comprei com o cupom dele. É. Aí ficou 25,25 euros. E aí deu 100 e alguma coisa. 110, eu acho. Cara, eu achei cara. Meu Deus, eu não sei. Cada, cada alemão, cada boy, cada boy. E só Jesus Ronaldo. Que a gente fica doido. Muito lindos. Quero ser lindo assim. Gente, aí é isso, tá bom? Vamos desbravar mais um pouco. Só entrei aqui pra avisar vocês que tem internet de graça nos restaurantes e nos fast food da vida. Tá? Vamos olhar mais coisas por aí. Ó, gente. Eu e o Johnny estavam continuando andando aqui, ó. Aí a gente viu aqui, ó. 10,99. Uma lembrancinha. 9,99. As xícaras estão entre 3,93 reais a 6 reais. Reais não, desculpa. Euros. É o iPhone. É o iPhone? É. Ó, 129 libras. 229 XS Marks. Ó, 219. Gente, eu tô com dinheiro, hein. Não faz a fazer essa loucura. O que mais? Samsung Galaxy, 99 libras. O 12, 399 libras. E eu tô precisando de um iPhone. Olha esse aqui, 200. Olha o 12, branco. Bonito. Samsung também não tá caro, não, ó. 159. Olha, esse é lindo, nossa. Olha isso, hein. Gente, tem um... Ah, não, é ruim. Ó, até mesmo os tablets, ó. Tablet, notebook da Asus. 149. É, gente. Nossa. Se trabalhar aqui um dia, já compra um. Vai que ano usado. Gente. Os aparelhos parecem muito bonitos, hein. Um bom estado, né. Tô precisando de um iPhone. Segura Deus pra não fazer uma loucura. É isso aí, gente. Curte esse vídeo desse menino pra ele comprar um iPhone hoje. Ele sai daqui. Se vocês conseguirem fazer isso, olha... Eu juro que eu venho morar aqui só pra mostrar mais coisa pra vocês. Olha o Mr. Bean, gente. Blá, blá, blá. Marcha, 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 marcha. Esse aqui tá R$7,99. A rainha e o cachorrinho dela tá R$10,99. É bom que você já compra dois e já dá uma pra cada pessoa. De lembrancinha. Olha esses. R$9,99. Olha esse, que chique. Olha que lindo. Lindo mesmo. Nossa, muito legal aqui essa loja. E também tira a fotocópia, ó, gente. Tira a scan, print, tem internet, café, elimination service. E esse que é um pato e ali é uma torre. É uma loja grande, viu? Tem as toucas que o Johnny quer lá dentro. Olha que lindo esse nome. Aham. O pior de tudo é que a gente vai lá na Primark. A gente vai colocar a mala aqui não, né? Não. Gente, é só pra avisar vocês. A gente tá andando por... Esse vlog é andando por Londres. Isso. Mas a gente também tá indo na Primark. Vai ter um vídeo só da Primark de Londres. Mas também a gente quer fazer um vídeo da Primark de Paris. É, pra gente mostrar as diferenças. As diferenças pra vocês. E aqui o iPhone realmente estava barato. Se eu tivesse esse agrônico errado sobrando agora, se a gente tivesse acontecido tudo pra conviver... O problema ontem. A gente, eu acho, provavelmente, cederia esse valor pra fazer. Um iPhone, né? Aqui pra vocês que não acompanharam o primeiro vídeo, vai lá assistir. Eu e o Johnny tivemos um problema com a nossa passagem. Tivemos que pagar um pouco mais. A gente tá lá, né? Senão a gente não iria assistir o outro vídeo. É. Tá contando esse vídeo. Então, pra vocês que não assistiram o primeiro vídeo... Foi o perrengue. Foi o perrengue. Então, corre lá, porque vocês têm que assistir o primeiro vídeo pra entender por que a gente não vai conseguir comprar os iPhones hoje, por exemplo. Né? Sim. Agora sim. O táxi. Aqui. E não dá mais pra ver, mas ali atrás tá a London Eye. É, a gente vai lá já. Já estamos indo pra London Eye também. É. É legal ir andando assim, porque a gente vai... Vendo tudo, né? A gente nem sabia que era pra cá, e já estamos perto. Olha ela lá. É, a gente... A minha reserva foi... Um hostel... Legal hostel. E eu nem sabia que era perto da... London Bridge. É isso aí. E era pertíssimo. Tipo... Super perto. É. Andando. Aí a gente... Ai, o serviço aqui é barato, né, gente? Nossa. É, duas libras e alguns centavinhos. Cheguei bêbado ontem. Não queria falar nada não, mas muita coisa aqui é barata, né? É. Chocolate, então, né? Muito barato os chocolates. Ó, aqui tem a Frozen. E nós estamos embaixo do Habiton. Sim. E os ônibus ficam aqui parados, ó. É. Quero saber como é que pega esses ônibus. É, eu e o Johnny queria pegar esse ônibus. Só pela diversão de saber como é que é, né? Quem lembra de Harry Potter vai se identificar muito, porque parece muito a Aragog. Aquela aranha que o Hagrid tem, de estimação. E aí, logo aqui tem os ônibus. Tem uma libélula pra lá também. Gente, olha que legal. Perdidos por Londres, a gente entrou numa rua enorme, que a gente ainda não sabe o nome. E aí a gente entrou numa loja que é um brechó. E olha essa blusa que linda, de jaqueta. Olha. Eu até provei umas camisetas de frio, assim, umas jaquetas de frio, mas nada serviu em mim, gente. Tinha uma alta blusa lá de 10 euros. Se eu não achar uma... Ela é bem comprida, assim. É o que eu queria, só que ela é feminina, então ela tem um pouquinho de cinto na mercada. É. É tipo aquelas... Não que eu não goste. É sobretudo, tipo um sobretudo, né? Não que eu não goste, mas eu prefiro 100 cinto na mercada. Mas se eu não achar, eu volto a pegar, porque realmente tava ali na frente, ela 10 libras. E eu tô com essa boina e comprei um porquinho vaca. Uma vaca porquinho, assim, de madeira, que é mais pra representar minha mãe e a viagem. É, gente. Não tem gay nesse lugar, então eu nunca vi nenhum... Não, a gente vê umas gays super pintosas, mas não são tantas, né? Não vi. Você vai entrar ali? Sim. Gente, nós vamos entrar nessa Iceland, que é tipo um supermercado. E vamos ver se a gente consome uma coisinha pra comer. Até já, já. Gente, 2,75. Olha o tamanho desse saco de salgadinho. Enorme. Enorme. E eles tão na época já das coisas de Páscoa, então tem umas coisinhas já pra Páscoa aqui, ó. Aí, quando tem esse preço grandão aqui, ó, é porque você sabe que é a sessão de coisas por um... Por um euro e alguma coisa, tá vendo? E sempre coisas frescas, tá? Mercado comum é igual o outro qualquer, né? Olha aqui o tamanho. Você vai mostrar o tamanho do que? Ah, eu mostrei isso exatamente lá na frente. Só que aqui tá caro, lá na frente tá um pouco mais barato. 9 libras, gente. Mas, ó, é sério, vocês não tão entendendo o tamanho. Põe na sua frente, Johnny, pra eles entenderem o tamanho disso. Gente, olha isso. Será que são vários salgadinhos aí dentro? Ah, 20 pacotes, ó. Ah, tá. Tô pegando 20 pacotes, então tá achando bem... Mas, gente, achou estranho mesmo. Parecia muito, né? Não, a textura lá vem com... É. Ah, eles têm um sabor... Eu não vou achar agora. Tem um sabor de um Doritos aqui, que é sabor Whopper do Burger King, gente. Quanto? É 1,75. 2,75. E, ó, e tem a marca... É? É 1,75. Caraca. E tem a marca superior à deles, que é 1,75, ó. É. Tem uma ou outra de 4. Olha essa. É um tubo, assim, né? Essa aqui? 4, né? Olha. Essa aqui, gente, é vidro também, ó. 3. 3. Colocam mais caro que a Nutella, então essa aqui deve ser boa também. É, mas é tudo barato. Nossa, esse botão tem 4, gente. Talvez a gente leve algumas coisas pro Brasil, hein? Se tiver espaço. Se tiver espaço, o Johnny falou tudo, que a gente já tá comprando jaqueta. Agora a gente tá indo na Primark, igual a gente falou pra vocês. Não vende o que, Johnny? Coxinha. Você quer comer coxinha na Europa? É, um coxinha, assim, sabe qualquer coisa. Não tem uma pastelaria, né? Não tem uma pastelaria aqui, né? Vou abrir uma pastelaria aqui, eu acho. A gente vai fazer grana aqui, hein? A gente vai abrir uma pastelaria, eu tenho certeza. Mas o frango ali, é caro, ó. Aqui. É? É caro. Não vai ter pastel de frango, então, na sua pastelaria. Vale. Carne dessa... Gente, aqui tinha carne de porco moída. Caramba. É. Não, tipo, nunca vi. Você ouve carne normal, né? Carne de vaca. Porque é tipo, o caro normal é uma roda. Bovina, né? Bovina, suína. É isso, gente. Eu quero só continuar filmando aqui, eu quero mostrar pra vocês esse muro grafitado aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. E aqui, ó, atrás tem a London Eye, igual a gente falou pra vocês, e aqui corta caminho pra ir pra London Eye. Mas vamos entrar por aqui. Gente, ó, a gente chegou num bequinho aqui, cheio de grafite. E os caras fazem grafite aqui, ó. Olha que legal. Meu, show de bola esse lugar aqui. Olha isso. Só artista, hein? Nossa, muito legal. O Laber tá encantado, porque ele adora grafite. Ele ama grafite. Olha que lindo. Sério, ele que é da hora demais. Ó. Nossa, o grafite é show, hein? Legal, legal. E a gente vai andando e vai descobrindo os lugares, assim, né? Do nada. É isso. Ó, e andando só os grafitão na hora. Olha isso. Ó, os caras fazendo ele na hora. É um cheirão de tinta aqui. É a pensadora, o cheiro de tinta. É tinta misturada com maconha, né? Porque aqui a maconha é liberada, se eu não me engano. E é tipo um negócio mesmo. Tipo, cenário de arte. É tipo se fosse um museu na rua, assim, sabe? Um museu não. Ah, um negócio aí de artista. Uma rua. Da hora. Vamos para o próximo evento. Olha o Dick Vigaristo ali em cima. Olha essa parte, Johnny. Aham, essa parte mesmo. Ó, aqui a gente vê que tem um vidro protegendo, tá vendo? Ó, tem um vidro aqui, então, para proteger o teto. Super, super, super legal. Gente, em todos os lugares que a gente passei para ver até agora, aqui do Rio, ó. Muito legal, né? Até o chão, ó. Nossa, muito da hora. Nossa, aqui é muito legal, porque não importa aonde que a gente faça uma foto, a foto vai ficar boa. O Johnny já está ali, ó. É, dando uma olhada em alguma coisa para fazer. Ah, e os trens passam aqui em cima, tá, ó. Só para avisar vocês que o trens está passando aqui em cima agora. Gente, eu acho que a gente vai curtir demais aquele de Paris. É. Bom, sabe o que é? Paris é mais romântico e aqui tem uma pegada mais... Fala nossa língua, assim, sabe? Minha boi, né? Mas eu acho que aqui é mais nossa casa, eu creio. Então, cheiro em UOM. E... Show, tem muito mais, gente. É, ó. Quem vê assim, ó, se fosse lá em São Paulo a gente ia morrer de medo, né? É verdade, né? Hein, Johnny, quem vê se fosse em São Paulo a gente ia morrer de medo de entrar? Ó, tá escrito ali, gente, que é uma galeria de arte, tá vendo? Ah, é verdade. Leaky Street Arts. Uma parte para a galeria de arte mesmo, ó. E aí os trens passam aqui em cima. E aí a gente já saiu de frente com a London Eye, que tá ali atrás, ó. Dá pra ver mais ou menos, né? A London Eye lá em cima. Tô apaixonado, gente. Apaixonado. Gente, Johnny e eu chegamos na London Eye. Olha só que linda. Realmente muito bonito, né? Faz um vídeo dele. Faz um vídeo? Faço, amor. Como você quer ser o vídeo, vida? Eu quero ver se você tá sem vídeo. Vamos ver como o Johnny quer o vídeo dele. Vai. Eu vindo assim, só que você tem que pegar de assim. Tá bom. Entenderam, né, gente? Então vamos fazer um vídeo do Johnny e vocês vão lá depois no Instagram dele pra ver. Gente, ó, estamos embaixo da London Eye. E virando pra cá temos a Elizabeth Tower, onde tem o sino do Big Bang. Isso aí, gente. Andando, viemos tudo andando. Tudo andando, tá, gente? Não gastamos com Uber, não gastamos com nenhum táxi, nada, nada, nada. E a gente nem ia vir pra cá agora, mas aí como tava no caminho que a gente ia na Primark, não fomos pra agora. A gente vai na Primark ainda. A gente vai. E a gente já passou antes dos lugares que a gente queria ver antes da hora. É. E ainda tá claro, né? E outros lugares também. E ainda tá claro. Ó. E é o clima de Londres. Ah. Esse clima de escuro. E a gente viu no YouTube que andando lá na frente tem uma... Ou é lá do outro lado, parece. Tem um daqueles telefone vermelho que você tira e dá pra pegar certinho a torre de fundo, assim. A gente vai procurar esse lugar pra tirar uma foto. Com certeza deve ter fila de turistas. Aqui na London, ó. Tem esse Shrek's Adventure. E é tipo um parque da Disney, entre aspas, assim, lá dentro, né? Pra você literalmente tirar foto com os personagens, ó. E aí tem a lojinha. Gente, preciso comprar uma touca e uma lua porque o fio tá... Tá, tá, né? A gente vai procurar um lugar. E olha isso, gente. Jamais se imaginar que a gente ia tá... Num lugar tão lindo igual a esse. Quer entrar na loja pra gente conhecer? A orelha do Shrek tá 11. 11. 22. Do burro também tá 11, gente. A orelhinha. Tem o bebezinho do Shrek. 22. Gato de botas tá 22, 22 libras. O gato de botas adulto tá 28. E essa jaquetona, Johnny? 30. 30. 30. Ó, o biscoito, 35 libras. E esse é como treinar o seu dragão, ó. Esse é, adoro, né? É, o Johnny fala que o Baguera é Baguera? Não, é o Banguela. Banguela, que o Banguela é o cachorro dele. É, o cachorro. E agora ele tá velho, tá com 12 anos, eu acho. Doze anos? Bem branco, aham. Caramba. O moço tá bem branquinho. É, ele tá bem velhinho já. Olha. São bótons. Quanto que tá os bótons? Olha, gente. Ah. Quanto que tá o Banguela? Não sei. Um dos meus corações, eu acho que eu achei. Ah, 20, 20 libras, ó. Ah, tá. E eu achei também aqui, gente, ó. Tá seis e aqui tá cinco, tá? Se perdendo por Londres, olha só. Adesivos. Adesivos. O que que é isso? É imã? Se for imã, eu levo. Não, é bóton. Olha, Johnny, o cachecol do Banguela. Da hora. Gente, aqui a gente veio pra Londres só, tipo, só foi. A gente não sabia as coisas que tem, né? A gente não... Pesquisou. Não pesquisou nada, não comprou bilhete de nada, de lugar nenhum. A gente literalmente tá, tipo assim, ah, legal, vamos pesquisar. Aqui a gente só tá, tipo, pra andar e ver o que vai rolar. Tipo, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Ó. E no Paris, não. No Paris, a gente já tá com meio que as coisas já, tipo, agendadas. Agendada, né? Será que eu encontro um do Shrek pra levar? Aqui, com letras, ó. Vou procurar um com a letra G. Que legal, gente. Cinco? Barato. E esse é a agenda? Agendinha. Gente, isso daqui é legal pra dar de... De lembrancinha. De lembrancinha, né? De lembrança, mas se fosse a torre... Não, a torre não. A Londo, a... A Londo, a... Ah, não, a torre de Elizabeth lá. A torre do Big Bang. Acho que seria mais legal, né? Ou não, um presente de Shrek pra alguém. Eu quero, eu quero... Encontrar aqui o G, mas não tem. Gente, que triste. Eu tava procurando a letra G pra dar pra minha irmã um... Do Shrek, mas eu não achei. Que triste. E eu não vou levar pra Helena uma Fiona. Eu quero levar pra Helena uma coisa da Disney. Não da Dreamworks. Se bem que essa aqui é a coisa mais fofa. A Helena é super gostada, um nenenzinho do Shrek. Eu ia ser um tio bem doidão de dar pra ela isso. 10 libras, ó. Olha, que coisa mais fofa, gente. Ah, sim, que o Johnny tava falando, ó. O biscoito com a London Bridge. Assim que é legal. Ó, Johnny. É assim que você tava falando, não é, ó? O biscoito, olha o biscoito ali em cima. Legal. 10 libras. E pra lá? É Trolls. Ai, que legal. Ai, que bichinho feio. De que filme que é isso? Bad Guys. Ai, eu não assisti ainda. Ó, pra quem gosta do Paul. Olha, gente. As moedas do pessoal do filme. Ó, aqui você escolhe o tema. E aí você escolhe a peça que você quer comprar, ó. Pelo tema que eu escolhi. É. Ó, choose your product. Eu escolhi um imã de geladeira. Ai, eu quero um imã de geladeira do Como Treinar o Seu Dragão. Ai, ele aparece pra mim, todos, ó. Ai, eu vou, escrevo um nome. E ele vai imprimir pra mim com o nome que eu escolhi. Ó lá. Ai, vai ficar assim, ó. Um imã de geladeira personalizado. Ou um chaveiro personalizado. Quanto, Banguelinha? Dez. Gente, eu também não tô comprando nada agora. É. Porque tá, tipo, pro último dia. Porque até o último dia muita coisa pode acontecer. E aí eu vou colocando na mente. Que eu posso. Que você pode e que a gente quer. Que a gente também vê uns celulares lá super baratos, né? É, não. Eu não vou comprar um celular. O meu é bom. E eu quero. Ó lá. Gostou dessa? Imagina se a gente entrar na Disney. A gente ia ficar maluco, então, né? Ó o copinho do Banguela. Então, eu não achei caro. Quer dizer, é caro, mas eu não achei tão... Sabe? Pra levar. Gente, as bebidas aqui tem glitter, olha. Não sei se vai dar pra ver direito. Aí aqui, ó. É sangue de basilisco. Aí, ali, por exemplo, tem lágrimas de feiticeiro. E também é com glitter. É aqui? Será isso? Então, é tipo bebidas, ó. Mix de frutas. Vitaminas de fruta? Mix. Mix de frutas. Sem açúcar, ó. É, talvez eu comprei um preço. Limonada, ó. Isso aqui é limonada, ó. Mas é... É blue grape potion. É igual a do Mac lá. Aquela água... Mas legal isso aqui. A ideia é boa, porque tem no filme também isso. As moedas de como treinar o seu dragão, ó. Que eu já mostrei pra vocês. E saindo daqui, você já dá de cara com a... Com o Phil, Johnny Blue. Muito homem bonito, né, Johnny? Mulher também. Estilosos também, né? Ó, e ali entra na... Na parte do Shrek, eu acho. Ah, não. Ele é de... De Sea Life, ó lá. É tipo um aquário. Ali é pra entrar no aquário, gente. Aí você compra o aquário aqui, ó. Pessoal, a gente encontrou umas brasileiras aqui de Moji. Quais são as chances? Quais são as chances? Elas moram do lado de casa. E olha só, vira pra cá, Johnny. A Elizabeth Tower tá aqui. Ó. Tá tendo um protesto também da Palestina lá na frente. E aqui, ó, é uma rua que só tem ônibus desses, assim, turísticos. Pra as pessoas ficarem ali em cima. E aqui... Olha, gente, que legal. Gostou? Muito lindo. Gente, eu acho que aqui deve ser uma igreja. O Johnny tá ali. Oi, Johnny. Oi. E aqui é ainda a parte da... Elizabeth Tower, né? A torre tá ali, ó. Com o Big Bang. Aqui é o Crowell Green. São Stefan's Entrance. Aqui é pra entrar na São Stefan. E... É muito lindo. O sardos já tá pra descarregar. Então, a gente tá... De olho também pra ficar... Pra voltar. E... Nossa, que calor. Pra voltar. E pra ir na Primark também, né? Ah, a gente decidiu que vai comprar uma internet pra mim, né, Johnny? Sim. Pra... 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 Pra acabar a bateria e pro seu filme. Aham. Eita, calor também. Eita. Olha, Johnny. Aqui ia ficar uma foto legal, hein? Muito Harry Potter, né? Gente, a gente veio no banheiro público aqui de Londres. A máquina pra se pesar tem que colocar 20 pounds. Que é 20 centavos. Pra entrar você tem que pagar 50 centavos. E aí, tem as frias. Ali você faz o xixi. E tem assim também, ó. Privada. E tudo eles colocam umas placas. E na parede tem uns desenhos. Macabros. É assim que funciona. E aí, ali você paga com cartão. Ou dá pra molhar lá fora 50 centavos de euro. Pra sair você precisa apertar o botão. E aí você consegue sair. Ó. Aí aqui, ó. Tá os horários. Que funciona. E os desenhos. Eu e o Johnny não entendemos muito bem. O porquê que a gente não pagou o banheiro. Né, Johnny? Porque todo mundo entrou e pagou. Menos a gente. A mulher falou que a gente podia passar. E ela segurou a catraca até pra gente. Então a gente não entendeu errado o inglês dela. Ela que segurou a catraca e a gente não pagou. E aí... Acho que ela percebeu que a gente na verdade queria usar o banheiro. Queria pagar. Mas não tava conseguindo passar o cartão, né? Ela viu que a gente não tava de má fé, talvez. E agora a gente tá indo pra Primark, tá? E olha que lugar legal aqui. Pra tirar foto? Sim. E aí aqui tem a The Red Lion. É um bar, restaurante, PIB. Pub que fala, né? Gente, tô amando Londres. A gente tá passando por uma partezinha aqui agora que teve... Que eu filmei o guarda lá com o cavalo. Aí eu e o Johnny a gente tirou uma foto. Antes do celular do Johnny descarregar, conseguimos tirar uma foto também. E aí amanhã vai ter troca da guarda aqui. Às 11 da manhã. E aí é aqui que o prefeito faz os shows da festa da Orquídea de Poá. Acho que tá mudando errado caminhando. É, não vou mudar a rota muito não que a gente tá indo pra Primark. Será que tem mais coisa pra lá não? Só corta a rua, né? É um parque. É um parque? Ah. Quer entrar? O Johnny ama Harry Potter igual eu. Olha esse, que legal. Tá trocando a música de Game of Thrones. A luva. 35. Mas vem com a toca, Johnny. É 35, mas vem com a toca. Que lindo. 60. Ela é linda. Deu um. Essa aqui é a minha casa. 55. Também tem da mesma, ó. Que é de lã. Ó, tem os... Os de Animal Fantástico. Com o selinho, né? Ó. Tem um beco diagonal. Tem um beco diagonal, é verdade. Essa é a estação que a gente tá agora, tá, gente? Vocês tão perguntando onde fica as varinhas. Ó, a varinha da Bellatrix. Quanto que tá? Não sei. Às vezes tá atrás, dá uma olhadinha direitinho. Não. Ó, o mapa do Maroto. Aqui vem aquela caixinha super legal, que tem igual no filme, hein? Do Olivaras. Ó. Alvos Dumbledore. Victor Crum, Fleur Delacour, Cedric Diggory e Harry Potter. Olha! E essa? Essa é a dos Comensais da Morte. Ó, a espada de Grim Fidor. Você, ó você, Johnny. Sou eu, Johnny. E por incrível que pareça ele. Eu não sei vocês, mas eu... Toda vez que eu sou um homem, ele morre, ele sobe. Ah, não tem como não chorar, né? Bonitinha a roupinha. A roupinha. Tá meio chocinha. Ó, tem até óculos. Gente, a resolução tá um pouco ruim, porque a loja é um pouco escura também, tá? Peço desculpas pra vocês. Olha as bolsas. Vamos ver quantas que tá essa aqui, hein? Que eu gostei dela. Gente, essa bolsa que eu falei pra vocês tá 75 libras. Mas o Johnny falou uma coisa que é verdade, hein? O que que você falou? Quase o preço do celular. Quase o preço do celular que a gente tá vendo na outra loja. Aí você tem que escolher, né? Se você vai comprar um celular ou se você vai comprar uma bolsa do Harry Potter. Aqui é só a caixinha, tá, gente? Só a caixinha vazia. Quebra-cabeça. Garrafas. Tupperware. Linda. Olha essa. Essa de baixo também são lindas, olha. Olha essa aqui, Johnny. Atrás de você tem mais. Nossa, meu barriga tá rancando. Gente, olha, ele tá morrendo de fome. Trinta. Esse Glauber, ele não tá com fome, porque tá empolgado, porque não sei como ele tá sem comer até agora. É, gente, que a gente saiu de casa e não comi ainda. Olha que legal pra fazer o seu kit, pra você fazer a sua carta. Vem a Pena, Nankin. Vem o carimbo, vem a caneta. Ai, eu amei. Amei, amei, amei. Olha esses cadernos, gente. Johnny, olha que linda. Gente, é. Olha a lateral. Ela é brilhante. Desenhada, tá? Capa dura. Isso aqui é de metal. E você passa a cordinha nela. Ó, essa de Hogwarts é a última, pelo visto. É a última que tem aqui em cima, roxa. Ah, é verdade. Não quer ficar. Quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco? Trinta e cinco. É a poção do amor? É, mas é uma caneta. É uma caneta. É a poção do amor, mas é uma caneta. Não é daquela da sorte, felices lá. Quer caneta também? Ó, também é caneta. Caneta, caneta, tudo caneta. Ó, vinte, mas vem três canetas, ó. Uma canetuxa. É, mas ó, aqui é dez, ó. Aqui é vinte, vem três canetas, ó. Uma canetuxa, linda, né? Ó, pão de ouro, outra canetuxa com chapéu seletor. Nove. Outra canetuxa com pão de ouro. Pão de ouro dez. E o Harry, noz. Ah, é, o Harry noz. Ó, esse aqui, por exemplo, é oito sozinho, ó, tá vendo? Mas aqui, a mesma que tem aqui, tem aqui, ó. E aí sai por vinte, as três. Eu sou, mas, gente, né, que não tô podendo gastar quinze nisso, sendo que eu posso... Eu gosto também, mas nem... Ó, olha que lindo. Olha essa agenda, esse caderno. E esse? Capa dura. Olha o que o Johnny pegou, de corinho. É, essa eu compraria. Ó. Quanto, Johnny? Maravilhoso, perfeito, perfeito. Quanto, mostra? Vamos ver. Trinta. Trinta, mas é... Trinta libras. Lindo, né? A gente só se vive uma vez, gente, então é aquilo, né? Se você gostou e quer levar... Leva. Eu não levo, porque eu não... Quase não escreve, né? Que eu te dei um da Samsung mal bonitinho. Não, eu também não sou muito. Eu não levo muito. Eu tenho um amigo em São Paulo, o Rafael, que ele gosta muito de Harry Potter. Talvez eu veja alguma coisinha aqui pra levar pra ele. Linda também essa bosta desse Nerd Things. Bem feito, parece que foi feita à mão com pets, ó. Gostei. Funko do Harry Potter, vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. T Pedro, vinte e cinco. 18 Linda demais Quanto? Vings Mas eu acho que se você coloca na palma Esse aqui com certeza Vão levar, né? 45, ó gente É 45 Mas vem tudo, ó Vem a varinha de chocolate Balas de goma Feijãozinho de todos os sabores E chocolate de sapo de chocolate Esse aqui é uma lata que vira cofre Feijãozinho de todos os sabores também, ó Tá 20 euros Tem esse pequenininho Que é 5 Vou levar esse Esse é legal, ó Porque Você vai colocar as balas aqui E vai conseguir pegar Vou levar esse aqui, ó 5, é 5 Feijãozinho de todos os sabores Só que eu vou levar dois Um pra mim E um pra minha irmã Gente, eu fiz umas comprinhas Ali na loja do Harry Potter Lá Que a gente entrou E aí, do lado Tem mais coisas pra comprar Deixa eu pegar uma geral da loja Pra vocês verem Assim, ó E tem muita coisa assim, ó E não... Gente, é que a gente não pode converter A gente tem que pensar que a gente tá com coisas em... Dinheiro em Libra Então, 4 por 10 libras Até que não tá caro Porque são coisas boas, ó Tá barato Tá barato, né? Provavelmente, se você é meu amigo E vai ganhar algum presentinho Você sabe que foi dessas lojas aqui Ah, legal Só que você quer prata, né? Acho que a Amy gosta mais de prata Lindos Lindos, 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 lindos Eu vou levar alguma coisa dessa loja também, gente The Adventures of Paddington Tem o desenho dele E tem a estação também aqui, tá? Em Londres E olha que coisinha fofa As aventuras de Paddington Olha esse, gente Ele tem até a galocha Olha aqui Ele tem até a galochinha É a galochinha de plástico, tá? E a galochinha sai Ai, olha isso E vem numa caixinha Gente, eu escolhi uns chaveiros aqui Aí aqui também tem Casaco 30 libras, ó Aí tem várias cores, né? Tem touca A touca tá 13 Protetor de orelha Abafador de orelha, né? Cachecol Os cachecol tão 15 E tem esse daqui também, ó Que tem zíper, tá vendo? Os com zíper tá 40 Caneta Lá fora tá um frio E essa loja tá quentinha Quentinha Ó Caneta tá 4 reais 4 reais, desculpa 4 euros, gente Vocês sabem que eu ainda confundo Cadernos Caderno tá 13, tá? O Johnny tá escolhendo mais uns chaveiros ali Tem mais ursinhos aqui Pendenton Ó, o Johnny escolheu aqui também Esse Aham Esse pra mim Ah, legal essa abridora, hein? Ah, com ônibus Eu não vi o do ônibus Esse vai dar pra Felipe, eu acho E esse Aham Aham Quer dizer, um segundo Vou pegar pra mim Ah, aqui é diferente, né? Não Ué, esse aqui eu peguei do meu lá Mais bem isso Ah, key rings, Johnny Esse aqui, ó Eu acho que é isso Sei lá Tem sacolas aqui também Bolsas Kit Escolar Bem londrino esse kit escolar E tem imã de geladeira Que é o que eu vou pegar pra mim Halfway Heaven Acho que é assim que fala Embarguei Quer entrar, Johnny? Gente, a gente tá finalizando o vídeo aqui Porque a gente tá chegando na Primark E vai ter um outro vídeo na Primark, tá bom? Fizemos umas comprinhas Tá na mão do Johnny Não sabemos o porquê O nosso cartão não passou em uma das lojas Eu fiquei com o maior carão, né? Mas tá tudo bem Acontece, a vida é assim Mas é importante trazer o cartão físico E a gente não trouxe Não tem, né? É A gente fez o aplicativo lá Baixou o aplicativo da Wise E aí não deu tempo De pedir o cartão físico E aí o rapaz falou Não aceita aproximação Principalmente no metrô Exatamente Um lugar que não aceita aproximação, gente Então Uma loja de roupas de balé, gente Lá a gente conhece como Capézio, né? Aqui, ó É essa Fred E é isso, gente A gente tá finalizando o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Tem mais vídeos rolando aí no canal Vai vir mais vídeos também em Londres E em Paris, né amor? Um grande beijo Acompanha a gente E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!